The Dragon Campo Cri das artes marciais clássicas se apresentam como rivais. Um estilo duro, o outro macio. Este com ênfase nos chutes, aquele especializado em sucos, o outro leva cada adversário para o chão e luta. No entanto, a premissa subjacente é a mesma para cada um, no sentido de que um sistema estreito é apresentado não apenas como superior, mas também sagrado. Leis são estabelecidas, rituais são definidos em pedra e padrões rígidos são colocados em prática. Um santuário para o conhecimento fixo é criado, completo com cerimônias, ritos e mestres. Ninguém pode transcender ou mesmo questionar a visão inflexível da realidade da instituição por causa de sua sacralidade. O caminho do Dragon Campo, entretanto, é o caminho para o aprendizado e a descoberta sem fim. As técnicas ensinadas são guias que desenvolvem maior habilidade, não limites que ninguém pode cruzar. Afinal, a grandeza não é alcançada pensando dentro dos limites prescritos pela convenção. A grandeza exigia engajar o desconhecido. É aí, no mistério, que novas descobertas são encontradas. As artes tradicionais procuram estabelecer limitações. Sua tarefa principal é a criação de uma ordem imposta e a produção de conformidade. No entanto, adotar essa ordem é fechar tudo o que não está incluído nela. Ao banir o desconhecido, o artista marcial tradicional avança aprendendo cada vez mais sobre cada vez menos. Para os mestres dos estilos tradicionais, uma mente ilimitada é uma coisa perigosa. Muitas pessoas investirão muito no status quo. Aqueles que optam pelo crescimento e expansão não devem se surpreender ao encontrar resistência daqueles que se dedicam à tradição. Optar por cruzar fronteiras, ou mesmo eliminá-las, significa entrar em conflito com a ordem imposta. Não há regras no combate total, então o estilo do dragão-campo é o caminho da liberdade de expressão. Os métodos ensinados iniciam o processo de descobertas sem fim. Nós temos apenas duas opções como artistas marciais e como seres humanos, ser comuns ou exploradores, para ser seguidores ou líderes. Independentemente de quem aprova. EPA PELOSO merge na barreira. A passageway para beber BASIC A DOSUS Ordua con o a ou in a Obrigado.